Quem popa tem e quem guarda também tem né gente Olha só meu cofrinho de 9 meses juntando dinheiro gente Pra mim foi a maior economia que eu já juntei dinheiro aqui no canal tá gente Olha só quanto dinheiro gente Se eu fosse vocês popava também gente 9 meses juntando dinheiro Vou realizar o sonho aí gente Eita Quem popa tem e quem guarda também tem né gente Eita que belezura